Ih rapaz, o nosso parque já está sofrendo alguns problemas aqui, nós temos já 4 falecimentos aqui de 3 galimimos no caso e 1 maiasauro, que é o maiasauro que foi eliminado no episódio anterior, e aqui nós temos uma batalha que possivelmente pode sair algum aqui perdedor, no caso o perdedor da vida. Aqui está 33 e outra 33 também, mas saiu já, beleza, era aqui disputa por causa que eu acho que população excessiva, isso, população excessiva eu estava pensando que poderia ser de repente por causa, sei lá, de tentar tomar a liderança, mas pelo visto não. E tal, aqui que está acontecendo, batalha de líder, alfa versus alfa, o que é isso? Caraca, esse aqui é por população excessiva? Não, saúde débil, população excessiva também, batalha aqui dos nodossauros, e o mais engraçado de tudo isso é que a gente vai repor mais nodossauros aqui no safari. O que? Já estão até sendo fabricados aqui, os cara, os cara, coitado velho, os tatuos aqui tudo bolado, porque está cheio de tatu, e eu colocando mais né, está certo, só para incomodar mesmo. Que isso? Mas beleza, a gente tem aqui algumas novidades agora, eu tinha dito no episódio anterior que eu queria uma contenção para impedir os herreraçauros de saírem eliminando tudo e a todos, e vocês darem uma ideia muito interessante, que é de colocar um iguanodon. O iguanodon, ele consegue lutar contra os herreraçauros, eu mesmo testei isso também, e eu nem estava lembrado na verdade que ele podia fazer isso, mas ele pode enfrentar dinossauros pequenos e também ele pode enfrentar dinossauros grandes, então é um perfeito, é uma perfeita espécie para a gente colocar aqui para conter a população dos herreraçauros. Eu tinha ido no outro safari para dar uma testadinha, e o iguanodonte, ele não aguenta o herreraçauro, ele fica com 25% de vida e não consegue eliminá-lo, então eu tive que aumentar aqui um pouquinho o ataque dele, claro que eu não deixei muito absurdo a ponto dele ser tão forte de eliminar o tiranossauro rex, ele pode sair agora par a par com o tiranossauro rex, para falar a verdade, até porque o tiranossauro rex tem 109 de ataque, e aqui o nosso iguanodonte tem 103, então ele consegue sim lutar contra o tiranossauro rex, mas não eliminá-lo de fato, pode ser que ele elimine na segunda batalha, mas pelo menos na primeira eu acho que não, então a gente não deixou ele tão forte, mas pelo menos ele consegue eliminar os herreiras, e aqui está tendo mais batalha, mais batalha, aqui dessa vez é alfa, é disputa, não, não é disputa, ainda é população excessiva, e eu acho que os nodossauros vão ficar muito bolados mesmo, quando eu colocar mais nodossauro. Aí, vamos liberar aqui os nodossauros, mais nodossaurinho aqui, beleza, e a pedidos de vocês também nós temos 3 Triceratops, ao qual eles irão se chamar de L, Malcom e Alan, exatamente. E já vou liberar aqui também o iguanodonte, aí o nosso não destruidor, porque ele não tem a força absoluta que um destruidor teria, mas um semi-destruidor, né, claro. Vou botar aqui o nome de L, beleza, agora vai sair aqui os outros Triceratops, e eu já nomeio eles. Aqui nós temos um galimimos que foi eliminado pelo dilofossauro, eu espero que esses dilofossauros não sejam um problema. Talvez até o iguanodonte lute contra os dilofossauros, mas eu não tenho certeza disso, mas eu acho que sim. O nosso parque aqui não teve nenhuma modificação muito astronômica em relação à chuva, ainda está mais ou menos a mesma coisa do episódio anterior. Maravilha, assim, pelo menos a gente não tem os alagamentos, né, claro. Os dilofossauros agora estão afastados dos herrerasauros, um herrera está aqui, o outro está no meio do mato. Vou ficar de olho, provavelmente... Ah, Dracorex. Nossa, galera. Vai ter batalha aqui. Dracorex versus herrera. E o Dracorex, né, é o alfa. Será que esse alfa Dracorex conseguirá lutar de igual para igual contra o herrerasauro? É isso que a gente vai ver agora. Já tomou uma mordida ali, 63%. Já deu uma cabeçada monstra nele, 77%. Mais uma, 55%. Ainda não deixou na metade. Aqui tomou uma mordida deixando 27%. Ih, rapaz, vai ser eliminado. Ah, não, galera. A gente vai perder aqui um Dracorex. E eu acho que vai atacar agora. E já sofremos ali uma notificação de Nodossauro versus Nodossauro. Olha só, quem diria, né? Quem diria mais Nodossauros lutando. Tá, tomou aqui o ataque e já era. Dracorex eliminado. Não vai conseguir nem pegar aqui, ó. Não pegou. Tomou e já era. Vamos ver essa batalha de Nodossauro versus Nodossauro. Mais uma batalha. Pô, cara, de novo! Com certeza. É, luta por dominação? Opa, essa batalha aqui não é por população, hein? É, luta para dominar. E o cara dominou tanto que eliminou o alfa. Olha isso! Caiu. Já era. O cara eliminou o alfa no soco mesmo. Quis nem saber. E aqui os Nodossauros já estão na parte meio central para o sul, né? Eu espero que eles cheguem aqui no deserto. Até porque o deserto está bem solitário. Não tem ninguém. Então eu gostaria de ver alguns dinossauros ali. Bom, esse aqui eu vou colocar o nome de Malcom. Antes que eu me esqueça de nomear, né? Malcom. Opa. Aí, ó. Malcom. Beleza. E este aqui é o Alan. Aí, tá aí o Alan, o Malcom e também a Ellie. Tá tudo certo agora, galera. Tá em casa. Tá em casa. Perfeito. Aqui o Nodossauro que eliminou ali o outro. Ok. Aqui o Dracorrex. Outro Dracorrex. Ah não, galera. A gente perdeu mais um Dracorrex. Mas esse aqui foi para o Giga. E o Giga tá aqui embaixo. Tá indo para o território que, na verdade, nem era território do Espino. É território do Tiradossauro Rex. E do Acro também. Que, aliás, eu nem sei onde tá o Acro. Tá aqui o Rex. Mas cadê o Acro? E o Acro foi expulso. Ô, louco, galera. O Acro foi expulso. Tá aqui ele. Achei o Meliante. O Impostor tá lá em cima. E aqui nós temos os Camarassauros, né? Que acabaram indo para a ilha. Olha só que maravilha. Aqui nós temos alguns das Utoceratops que estão no cantinho. Inteligente. E aqui nós temos uma batalha. E estão brigando pelo quê, galera? População. Aí. Mais um ataque. Ali atrás tá aparecendo o Alossauro. Quer nem saber o Alossauro. Veio ver a treta. Veio ver a batalha. E lá no cantinho o Nodossauro caiu. E aqui teve mais um ataque. 33 e 33. Eu acho que esse aqui vai correr agora. Correu. Mais um Nodossauro eliminado. O bom é que, tipo, eu sei que não fez muita lógica a gente colocar mais Nodossauros. É que, pelo menos fazendo isso, eu vou espalhar os Nodossauros. Eles estão super por aqui, ó. Mas agora eu tô correndo pra lá. Pode ver. Eu acho que eles ficaram... Desde quando eu coloquei os Nodossauros, eles estão aqui. Eu acho que já faz muito tempo. Eu acho que desde o começo até de quando eu coloquei eles. Então eu queria que eles se espalhassem um pouco mais. Assim não ia ter essa batalha de população excessiva. Eles não iam entrar em confronto. Até porque eles iam estar bem afastados, né? Um do outro. Um grupo do outro, no caso. E aqui nós temos o Raio Negro que tá indo agora pro deserto. Olha só quem diria que o primeiro que chegaria aqui no deserto seria um predador. Olha só. Eu achei que seria, sei lá, os Nodossauros até ou os Saurópodes, mas não. É um predador que tá chegando. Ele tá se aproximando. E tá indo... Cara, sério? Não, falando sério aqui, galera. Falando sério. O deserto... Eu já falei isso antes até. O deserto é o local perfeito pra ficar. Olha, tem aqui os Cabretossauros que os carnívoros podem caçar. Tem também bastante comida. Como eu já mostrei antes. É verdade. Eu acho que ele tá pensando. Ele tá meio relutente de avançar. E agora começou aqui uma chuvinha. Mais chuva pro safari. Maravilha. E, na verdade, não é tão maravilha assim. Porque pode acabar de alagar, né? Tudo, como eu já falei antes, nas outras tempestades. Então, vamos ficar de olho. E a gente teve aqui alguma coisa danificada. O laboratório. É, olha só aqui, ó. Quebrado, galera. Quebrado. E o outro também tá danificado. É, eu vou ter que chamar aqui os carros. Os guardinhas para consertar aqui. Beleza. Pelo menos o ciclone aqui só destruiu esses laboratórios. Tá suave, galera. Tá suave. Vamos ver aqui como é que é o comportamento dos dinossauros na chuva. Os sauropos aqui estão de boa. Os sauropos que mais sofrem, já que eles são meio altos. Então, eles podem ser meio que um receptor de raio, né? Capaz, brincadeira. Não fez sentido nenhum isso que eu falei. Mas, beleza. Ou talvez tenha feito, né? Não sei. Ó, a chuva já passou. Tá passando agora. Passou. Perfeito. Foi bem rapidinho até. Aqui nós temos mais uma batalha de nodossauro. Tá 55 e 42. Tão se encarando aqui um ao outro. A chuva já foi embora. Maravilha. Foi rapidinho. Eu acho que isso aí não vai afetar muito, não. Vamos ver. 32 e 43. 42, na verdade. E agora 10. É, vai cair. Vai tomar mais um agora. É, não desistiu. Vai tomar. Esse aí já era. 10% de vida e o outro 42 ainda. Se bem que... Agora tá 16. Ih, agora não sei. Tô curioso. Caraca, que reviravolta. O cara com 10% de vida conseguiu sobreviver e ainda eliminou o outro nodossauro. Caraca, galera. Quem diria. E aqui nós estamos tendo mais batalha. Outro que caiu. O alfa aqui eliminou o cara. Eles estavam brigando por... Ah, não sei, galera. Não apareceu. Mas eu acho que esse aqui era a disputa pela liderança mesmo. E o alossauro passou pra cá, ó. Ele vai e volta. Não sabe ainda o raio negro. E aqui o Rex tá se alimentando das carcaças que a gente deixa. Assim eles não precisam caçar toda hora. Maravilha. Ó, e o raio negro chegou aqui. Caraca, galera. Tô maravilhado, sério. Tô maravilhado. Finalmente o nosso safari aqui. A parte do deserto tá servindo pra alguma coisa. Pra algum dinossauro, pelo menos. Tudo bem que é carnívoro, né? Mas pelo menos ele tá ali desfrutando. Eu acho que ele vai ficar por aqui. É um bom local pra ele fugir dos predadores. O cara é pacífico, galera. O cara é pacífico. Quer ficar de boa ali. E ó, passou aqui o Dilophosaurus. Acredito eu que ele possa querer se alimentar aqui da carcaça do dinossauro. Do nonossauro que acabou ficando pra trás, né? Que acabou sendo derrotado na disputa. Vamos ver. Os herrerasauros fugiram lá pra cima. E o nosso Iguododont, ele não tem o nome, né? Poderia ter o nome. Ele tá aqui embaixo, ó. Coitado. Não tem nome nenhum. Mas ele é albino. De repente um nome meio albinesco. Sei lá. Tá bom. Então é isso. Não esqueça aí de colocar o nome para o nosso Iguododont. E olha só, caraca. Pegamos aqui no final. Rei Titã versus Espinha. Espinossauro versus Tiranossauro Rex. Luta clássica aí do Jurassic Park. 47. 75. 51%. Eu não vi quem é que tinha mais vida. Eu acho que os dois estavam parelho. Acho que estavam 100%. Quem será que vai sair o vitorioso aqui? Com certeza eles não irão se eliminar. Isso é meio claro. Até porque eu acho que é a primeira batalha. 19%. 51. É. Tirar o Anossauro Rex aí eu acho que vai correr. Não. Não, galera. Eu não acredito. Por essa eu não esperava. Sério? Excuse me. Why? Deixa eu ver aqui. Não. O jeito tá normal. Não é modificado. Eu não lembro também de modificar o Anossauro. Como, galera? Como que o Rei Titã foi derrotado? Nossa. Que reviravolta aqui. Eu achei que isso aí ia ter uma batalha de bobeira sim, mas não. No final a gente presencia o Rei Titã sendo eliminado. Caraca, galera. Até mudou o decor aqui o coitado. Derrotado, velho. Eu não esperava por essa. E ele não tá modificado, pessoal. Não tá modificado. O gene de ataque e de defesa tá normal. Nem o Rei Titã. Caraca. Eu acho que o Rei Titã, ele deve ter lutado com alguém, sei lá, e ficou ferido. E aí depois o Espinossauro aproveitou, né? A espinha aproveitou pra eliminar. Nossa, sério. Por essa eu não esperava. E aqui nós temos o Nonossauro entrando aqui também. Ó, tá chegando, galera. Tá chegando. Olha que maravilha. E o Gigantinha foi eliminado pelo Impostor. Caraca, galera. Plot twist monstruoso. A gente perdeu a Gigantinha. E perdemos o Rei Titã. Comenta aí, galera. O que vocês acharam disso? Sinistro. Mas bom, então é isso, né? Valeu a todos. Como eu disse, não se esqueça de dar um nome aí pro nosso Iguana. E também outros herbívoros que vocês querem ver. E agora a espinha aqui tá dormindo. Tá indo tirar um cochilo. E o Impostor tá aqui de bobeira. Caraca, galera. Por essa eu não esperava mesmo. Mas é isso. Valeu. Tchau.